Eu quero o shake do boom, yeah Tu fazia viajar, fosse meu auto-tune Cada som é uma trick, tem porca, faz nunca freak Entra comigo, no meu banheiro I wanna shake do boom, ah Quero te fazer viajar, fosse meu auto-tune Entra na minha trip, não preciso convida Eu não tô guerreira, mas nossa cora é o seu fim I wanna shake do boom, ah Quero te fazer viajar, fosse meu auto-tune Entra só na minha trip, não preciso convida Tu ganhavas, mas hoje eu sou vinte Deixa só brigar, minha voz é boom Pra tu subir, tu te juntas a mim, é uma novas, tem que me bifar Pagando a bitch, quem me muda, eu fico com o pai do tipo, what a fuck Baby não faz isso, é louva no cinto, sou muito rapper pra te amar Eu tipo um baby no máximo, pra pra mergulho é básico Elas me chamam de Porto Mike, com a pouquidade, tua barra é contratipo Cantiga só para o rapido, não sinto medo, eu te repermio Me enamoradas reclamam por ser freco e frio, eu já não sou romântico Não fala de chão, estás a capping, tua voz já fosse que não pedem Agora senta essa hora outurna, eu levo pra um mundo, eu não sei bem Faço dois passos, virar um espaço dentro do teu som, God damn Dentro de um ser e como o Mano Genas, vem Game of Thrones Cheio de presas, tipo só o Antánamo, Mónamo Vivo tão rápido, minha vida um déjà voar pra te sésamo Barão ser fogo, mas tão acesas, boo Já vos disse, é melhor não tentarem Antes disso, é melhor bem pensarem E o Vegas parece um tsunami, tantas ondas pra vocês nadarem Vou deduzir esse flow, só pra gritar em God damn O mundo um pano abrancou, quero riscar um Cayenne Quando essa vez me deixou, juro que não aguentei mais Entretanto, tô mais fresh, eu desespero daí I'm gonna shake the room, I'm gonna take your roof I'm gonna burn the roof, I'm gonna break the roof I'm gonna shake the room, I'm gonna take your roof I'm gonna burn the roof, I'm gonna break the roof Yeah, I'm gonna shake the room, a tua beca mexer o S Na minha dimas é barra, não cuspo fogo no puff Mas o ice do my drip mantém a temperatura baixa Tô com uma niga, rola de kimono na via Tu veste tamurais e katanas Atrás do Infinity Show de gorillas Provoca-se, queres ouvir barulhos de água Mala da mão, fé num carro no tsucira Então vocês fazem switch pro Porsche Quero uma bacon, big booty, cabelo curtinho Parecida com Amber Rose Num curto de insetos, se tiver no club A barra ou for barata, meu mano, nem compro Num toques na breaking, tu não vales o preço delas Uma bitch que para por pouco Vivi essas no meu pulso, mas isso ainda é de leve Quero ter pães no meu fuso, relógio cheio de paquete Um milhão de plays em dois meses, modo 103 Quando as battles vêm sem fogo, as babies iluminam com flash Pau! Pau!